Gente, que bom que existe filtro Senão hoje eu ia aparecer aqui sem dignidade, sem nada Porque olha Essa madrugada foi punk, foi pesado A gordinha não queria dormir Só queria mamar Mamou um peito, depois mamou o outro Depois voltou pro outro peito, depois voltou pro outro Depois mamou uma mamadeira Depois mamou outra e não contente, mamou três mamadeiras Pra depois poder dormir E tá aqui pendurado no peito Já tomou um banhinho Sabe o que é engraçado? Que cada bebê é um bebê Isso é fato Mas muitas pessoas levantam teorias Vamos supor, ah, menina dorme mais Menino mama mais Muita gente falou pra mim que menino Era mais guloso Mamava mais Gente, meus filhos, os meninos Mamavam um pouquinho, já tava dormindo A Jade, ela mama com tanta força Tanta força Então isso de menino mama mais é mito, tá? Porque os meus meninos Mamavam um pouquinho Dormia E a Jade, ela mama, mama, mama E é realmente de bebê pra bebê, gente Não tem essa de que menino é mais Menina é mais Realmente é bebê pra bebê Ó quem tá aqui babando já Quem tá aqui babando na minha princesinha Olha o tamanho, gente Já dei banho Já dei mamar Agora que eu fui comer alguma coisa Tomar um Activa e comer um pãozinho Bom dia Bom dia Tomei de tomar um banho Bem mais pleno Nossa, tampa dentro da barriguinha Consegui colocar uma cinta agora Tá fluindo aqui, gente Não vou me apressar Tô me sentindo bem E vamos conversar um pouquinho Gente, sobre fazer a maternidade parecer fácil Nunca disse, nunca direi Não é fácil, nem um pouco Porém, cada gestação Em cada mulher tem organismo, né? Na do Rafa, eu vou falar pra vocês No meu pós da cesárea Eu fiquei totalmente acabada Sério, eu sentia muita dor Nessa, graças a Deus Tô bem melhor Acho que por eu conhecer a dor, né? Do pós-cirúrgico Eu já tô mais tranquila Mais familiarizada E, assim, tudo é difícil Os peitos incham A privação de sono A dor do pós-cirúrgico Porém, gente Não é que eu tô tentando deixar falecer fácil É que é tanto amor É tanto amor Essas coisas boas Superam as coisas ruins Então eu não fico demonstrando aqui Que eu tô com dor no peito Ou que eu tô cansada Sem o amor Porque, gente É incrível, sabe? Então, assim A maternidade, ela é linda Porém, difícil Mas tem seus prós e seus contras E eu tô muito mais Pros meus E eu tô com dor do pós-cirúrgico 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 E eu tô com dor do pós-cirúrgico